Música E agora a gente pegou uma vegetação aqui bem diferente. Saímos da beirada da praia e estamos aqui tipo numa caatinga, né? Restinga, essa vegetação mais nordestina mesmo, de árvores mais rasteiras. Mas está bem verdinho e está bem bonito, né? Porque aqui chove bem rumo à praia do Espelho. E agora, gente, subimos aquelas falésias. Olha onde que a gente está aqui, no ponto tal, vendo tudo de cima. Olha só, as falésias ali, realmente muito bonitas. Os cavaleiros estão aqui, todo mundo tirando foto. É aquele ponto que para para tirar foto e registrar. Realmente, é uma visão que vai ficar na minha mente para o resto da vida. Inesquecível. Nós estamos ainda em busca da praia do Espelho. Agora, nessa trilha aqui, olha, turma animada aí. Já tomamos isso, já comemos farofa. Já comemos, tiragostos, tudo quanto é jeito. E a praia já está chegando ali, olha. Estão voltando para lá. Alô, Toledo. Fala, meu irmão. Diretamente da Bahia. É, Treibão. Cavaleiros de Minas. Minas Gerais e a Bahia juntos. Toledo, as trilhas da Bahia. É isso aí. A nossa expedição Minas-Bahia, da TV Alterosa SBT, teve o apoio muito importante de um parceiro, fundamental para a gente chegar bem e rápido ao estado da Bahia. É a Azul Viagens, operadora da Azul, que sempre foi referência no ramo de aviação. E agora, também tem as melhores opções para a sua viagem, seja a trabalho ou a passeio. A Azul Viagens tem só as passagens aéreas se você quiser. Se quiser comprar o pacote, aqui tem também. Se quiser, seguro viagem, aluguel de carros, trânser, o que precisar, a Azul resolve para você. Os pacotes são divididos em até 10 vezes no cartão e 12 no boleto. Já as passagens aéreas, em até 6 vezes no cartão. E aí você vai conhecer a Bahia, o Brasil e o mundo com muita qualidade, segurança e pontualidade. Azul Viagens. O céu é azul. A receita de hoje vai ser diferente. Meio mineira, meio baiana. Eu desafiei o chefe, o Willian, a fazer uma muqueca. Vai dar certo, chefe? Vai dar certo. Fazer uma muqueca baiana com as riquezas de Minas. É isso aí, é o desafio dele. E chefe, o que você está aprontando no momento? Você está em algum restaurante, algum hotel, está prestando consultoria? O que você está arrumando? Hoje eu faço consultoria em Belo Horizonte, para bares e restaurantes de Belo Horizonte. Hoje eu estou no Harmony, no Fusion e tenho rodado Belo Horizonte fazendo consultoria. Isso é muito legal. O chefe organiza o seu restaurante, se você precisar. O cardápio, a administração, você entende tudo para deixar a cozinha funcionando, para atrair muita gente. Exatamente. Eu trabalho com ficha técnica, padronização, tudo que o empresário hoje tem dificuldade, eu aplico dentro da equipe de cozinha. Isso é bom demais. O chefe é muito competente. E agora, como é que nós vamos dar o nome desse prato? Então, vou fazer uma muqueca baiana e vou fazer um musseline de banana da terra com queijo canaço, bem mineiro. Vamos colocar, então, muqueca Minas Bahia? Bora lá. Você conta os ingredientes para a gente? Só se for agora, Toledo. Então é isso aí, anote o que você precisa para fazer essa muqueca Minas Bahia. Um quilo de badejo. 300 gramas de camarão para molho. 2 tomates picados, 1 maço de salsinha e 1 pimentão em rodela. 1 cebola picada, 1 pimentão amarelo em rodela e 200 gramas de tomate cereja. Tempero baiano, pimenta branca, colorau, tudo a gosto. 2 colheres de manteiga, tempero alho e sal e creme de cebola. Azeite de dendê, leite de coco e 2 limões. 150 gramas de queijo canaça ralado. 3 bananas da terra. E aí Aviação Cipó Aviação Cipó sempre está trazendo dicas importantes para vocês e hoje eu quero apresentar o complexo Quintas do Império, que fica aqui em Cachoeira do Campo, Ouro Preto, a 70 quilômetros aproximadamente de Belo Horizonte. Aqui tem um restaurante super bem montado, que funciona aos finais de semana e tem essa pousada que é uma casa de campo. São alguns apartamentos, aqui abriga até 18 pessoas e você pode trazer um grupo de amigos, eles estão priorizando esse tipo de turismo. Você forma o grupo, vem para cá, mas eles oferecem almoço, café da manhã, jantar, você não precisa trazer nada, só a sua presença e os seus amigos. É uma casa histórica, centenária, muito bem conservada e muito bem restaurada. Olha só os apartamentos, cada um mais bonito que o outro. Você vai achar que está na fazenda de um parente no interior de Minas. E tem aquele calor humano, muitas salas para você reunir os amigos e eu tenho certeza perde tudo. Então, está dada a dica, essa casa de campo aqui na Quintas do Império, um lugar para você ser feliz junto com os amigos. Vocês estão vendo as falésias aqui, a praia que é incrível, é um pedaço do Brasil aí que a gente precisa conhecer, né? É um canto do Brasil que a gente precisa conhecer. E chegamos à Praia do Espelho. Agora, o Arthur vai contar cada detalhe para vocês e depois eu e ele fazemos aquele resumo, né? Como é que foi a viagem por terra, como é que foi a viagem a cavalo e a gente vai rompendo aqui. Mais uma experiência incrível. Eu estou sempre aberto a novos desafios e esse de gravar e andar a cavalo na praia é algo assim encantador. Primeiro que a turma é de primeira qualidade. A gente tem aqui pessoas de todo o estado. Todo o estado. Gente que mora fora, igual de Brasília que veio para cá e de várias cidades mineiras. Eu acompanhei aqui vários sotaques, estou acompanhando. E a importância da gente saber que Minas Gerais é um continente. E um continente com pessoas diferentes, mas ao mesmo tempo, irmãs. Nós somos irmãos no Brasil, gente. Nós não podemos tirar da nossa gente o melhor que a gente tem, que é a união, o respeito e o amor. Eu venho na Bahia e sinto que estou em Minas Gerais. E o baiano vai em Minas Gerais e sinto que está na Bahia, que a gente sabe receber. Agora, vamos ver o que o Arthur fez. Eu cheguei aqui na Praia do Espelho e feliz demais. Até defesa com o corpo eu fiz. Falta mais nada, né? Mas ainda tem muita viagem pela frente. Vamos juntos. E aqui na Rede. A Rede Tonziro, que foi um dos nossos patrocinadores dessa viagem. Da Aviação Cipó e do Viajando com Toledo, a Bahia. A Rede Tonziro, gente, tem residenciais aqui em Porto Seguro e também no Arraial da Ajuda. Nossa equipe ficou, gostou muito. E eu recomendo para vocês. Casas para vocês ficarem em tempo de férias e também fora de temporada com preços excelentes. Casas muito bem montadas e que você vai ter conforto e praticidade. Além de um preço muito interessante. Então vem para cá, para Tonziro. A sua casa em tempo de férias. Tinta-se. Tinta-se. Legenda Adriana Zanotto